Bom pessoal, tá chegando, sabadão agora, tem evento aqui na Aquaguaru, do meu lado é o Rafael, beleza Rafa? Tudo bom Vini? Preparativos totais aí pro evento? Tem um milhão aqui. Eu tô vendo aqui, a loja tá bombando, tem muita coisa, esse é o terceiro vídeo que a gente tá lançando, e o vídeo final, sábado agora, a gente se encontra aqui a partir das... Nove. Nove horas, e vai até as oito horas da noite, então aproveita que tem bastante coisa, e o dia inteiro, sabadão, cheio de promoção. É isso aí. Rafael preparou bastante coisa aqui, vou tá virando a câmera, e a gente vai item por item, mostrando alguns produtos, aqui é só alguns produtos, tem muita coisa, só pra você ter alguma ideia e ver o quanto vale a pena, tá vindo aqui no sábado, fechou? Fechou, vou virar aqui, valeu! Falou! BBT Anã, uma ótima oportunidade pra quem tem o seu nano, R$39,90. Olha só pessoal, as parecinhas fazem simbiose, bem legal. Rafael, ração, mas todos os produtos aqui da loja, que estão aqui nas prateleiras, quanto vai estar aqui no dia do evento? 20% de desconto. Então é só pegar o valor da etiqueta, que é vendido durante o dia a dia, menos 20%? Menos 20%. Maravilha, pessoal, e os preços já são ótimos, menos 20% aí, show de bola. Pessoal, nanoblock, lançamento da Oceantec, e também as mídias aqui com a mesma função, mas porém, tamanhos menores, muito legal pros nanos aí. Aqui vem uma caixinha com 1kg, que promete tratar aí 3.000 litros de água, e essa caixa são 2 blocos pra 2.800 litros. Ajuda na redução dos nitratos, ajuda também a eliminar amônia, produto aí pra colonização de bactérias. Rafael, quanto vai custar no dia do evento 2 blocos, né, que é a caixa com 2 blocos, ou a caixa de 1kg? R$49,90. R$49,90, pessoal, só no sábado. Aproveita, oportunidade bem legal aqui na Caguaru no sábado. E aqui, Rafael, olha só que maravilha. Lobofilia, a partir de R$49,90. Cantastreia Bower Bang, a partir de R$69,90. Rafa, muita Green Chromes, você me falou que o pessoal tá atrás, como é que vai funcionando no dia do evento? É, tem muita gente vindo, ligando, querendo reservar 20, 30, 40 Green Chromes. Por a gente querer atender todo mundo, a gente vai limitar de 3 a 5 por pessoa. Então tá bom, de 3 a 5 o pessoal vem, dá pra ser formação. Seu cardumezinho, mas tem um limite aí pra que todo mundo tenha. E todo mundo fica feliz. Equipe de limpeza, Mini Paguro ou Turbo. R$0,50 a unidade. Rafa, me fala uma coisa. Os primeiros da fila, os seis primeiros, tem direito a um peixe palhaço comum, é isso? Não, não. Nada de peixe comum, não. Ah, legal. Como é que vai ser? Os dois primeiros, o pasal de platino, o peixe pra cada um. Os próximos, um black pra cada um. E os outros dois últimos, a quantidade dos seis, um black snow. Maravilha. Então, os seis primeiros, presentaço. Colônias de zoandos. A partir de R$39,90. Pessoal, então é isso aí. Sabadão, a gente se encontra aqui na Aquaguaru, a partir das 9 horas. Lembrando que a corrife vai estar aqui no dia, peixe no saquinho. O pessoal adora, sempre tem coisa muito boa. Fechou, Rafa? Fechou. Então, sabadão, tamo junto aqui na Aquaguaru. Valeu. Falou.